Eu já ouviu Mãe sobrava conto o que fez por mim Mãe sobrava conto o que fez por mim Nunca vou esquecer Onde eu morro com você Toda a alegria nós queremos viver A paz que Deus conhece a sua vida É a sua forma mais linda O Deus a mim Mãe sobrava conto o que fez por mim É a sua forma mais linda O Deus a mim O Deus a mim É a sua forma mais linda O Deus a mim O Deus a mim Mãe é uma Ah!